Oi, lindona! Chegando para mais um dia do nosso desafio 30 livros em 30 dias. Presta atenção no que eu vou te falar hoje. Hoje é o vigésimo sexto livro desse desafio. Vigésimo sexto ou vigésimo sétimo livro desse desafio. Então, nos dias que se passaram, eu já te indiquei 27 livros. E ainda vou te indicar mais o vigésimo oitavo, o vigésimo nono e o trigésimo livro. Vou te indicar mais três livros. Mas se você disser assim, eu não estou a fim de ler nenhum. Ou se você me perguntar, Thalita, qual é o mais indicado de todos esses que você escolheu? Porque eu sei que tem outros livros maravilhosos que eu mesma não pude colocar nessa seleção porque eles não estavam aqui comigo ou porque qualquer outro motivo de logística. Mas se você me disser qual é o livro preferido da sua vida que você diz assim, ó, se for escolher um, leia. Eu vou te dizer que é esse aqui. A Última Flecha de Erwin Rafael McNabb. Eu li esse livro ano passado e até o então momento ele é o melhor livro que eu li na minha vida. Isso é muito sério. Porque esse livro fala de tudo o que eu amo falar. Eu tenho uma mensagem na minha vida. Eu nasci pra falar pras pessoas sobre a identidade delas, o poder delas e o propósito delas. E esse livro fala lindamente, o Erwin expõe lindamente esses temas. Então o Erwin, ele é um autor best-seller. Ele é um palestrante do TED. Ele é um pastor diferente de tudo que você já viu. Inclusive um dos meus sonhos é conhecer a igreja dele lá em Los Angeles, a Mosaic. É uma igreja totalmente diferente do que você já viu. Ele é envolvido com artes, ele é envolvido com moda. É um cara que tem a cabeça há mais ou menos um século à frente do nosso. E ele traz nesse livro uma metáfora de uma passagem que, se você já leu a Bíblia, você já pode ter ouvido falar, lido ou se lembrar. Mas talvez essa passagem tenha passado meio que desapercebida por você. Eu tenha te deixado com cara de ué, como no meu caso. Quando eu li essa passagem eu falei, não entendi por que isso está aqui, o que isso quer dizer. Mas a última flecha me explicou perfeitamente o que aquilo quer dizer. E que passagem é essa? Deixa eu deixar o livro aqui para te contar. Conta a história de um rei de Israel chamado Joás, que ele está enfrentando uma batalha e ele está com muito medo de perder. E aquele rei tinha uma coisa ao seu favor, que era o profeta Eliseu. Eliseu era um profeta poderoso, um homem de Deus, que estava do lado de Israel. Então o rei manda chamar Eliseu, que já estava muito doente, já estava velhinho, já estava nas últimas. E ele fala que está com medo e que quer que o profeta dê alguma coisa para que ele possa enfrentar aquela batalha. E é uma história esquisita ali, quando você lê, porque Eliseu vai falando várias coisas para o rei fazer, como se fossem atos proféticos. Eu não sei se você está acostumada com esse termo, mas é algo como se você estivesse construindo o seu futuro. E o rei vai obedecendo todas as orientações de Eliseu. Então Eliseu fala assim, pega algumas flechas, abre a sua janela. E agora, Eliseu fala assim, agora cada uma das... Ele não fala isso, ele só fala assim, Agora, a flecha da vitória, a flecha da conquista. E aí Eliseu manda o rei atirar as flechas para a terra. Então ele tem ali uma aljava, que normalmente caberiam ali cinco ou seis flechas. E ele estava com uma ordem do profeta, dizendo assim, Deus vai dar a vitória para você. O profeta tinha dito isso para ele. Deus vai dar a vitória para você sobre esse exército. Então agora você pega essas flechas e como um ato profético, você atira essas flechas para a terra. Não vai ferir ninguém. E aí aquele rei pega e faz isso por três vezes. E o profeta, o Eliseu, dá um show, como eu digo, de um ataque de pelanca. Sabe o que é? Ele fica indignado, ele fica irritado. Ele fala, por que você atirou só três flechas? Você poderia ter feito isso quatro ou cinco vezes. Por que você fez isso agora? Você só vai prevalecer contra esse exército por três vezes. E depois você será destruído. E assim aconteceu. O Eliseu morre logo depois. E o rei prevalece só por três vezes diante daquele exército. Quando eu li essa passagem, eu falei, não entendi, passei, fui para a próxima, né? Mas o Erwin trouxe uma visão que ele acredita que é a visão de Deus. A visão de alguém que te apresenta um futuro maravilhoso. Um futuro de vitória. E até um certo momento ele vai te dando algumas instruções para você construir aquele futuro. Mas chega um momento que a decisão está na sua mão. E é o exato momento em que Eliseu fala, atire as flechas, ele dá uma instrução aberta. E ali o rei poderia ter ido até o fim. Poderia ter mostrado força. Poderia ter mostrado decisão. Poderia ter mostrado coragem. A gente não sabe por qual motivo. Ele se desencorajou, ele desanimou, ele deixou para depois. Ele não quis mais, ele não curtiu a tarefa. E o que a indignação do profeta é a indignação de alguém que sabe, assim, diz assim, você poderia muito mais do que isso. Você não aproveitou as oportunidades que você teve. Você não aproveitou os recursos que você teve. E agora, tudo aquilo que é verdade sobre a sua vida, o seu lindo futuro não vai acontecer, não porque Deus não quer que aconteça, mas porque você não deu a energia suficiente para o seu futuro acontecer. E aí, quando o Erwin vai durante o livro discorrendo, contando a história dele também, que é uma história de vida fantástica, você vai entendendo quantas oportunidades a gente desperdiça. Quantas batalhas que Deus decreta a nossa vitória, mas a gente desiste no meio do caminho. Quantas flechas a gente deixa na nossa aljaba. E o que é a mensagem central desse livro? É que você escolha o seu futuro. Você escolha as suas vitórias. E que você não pare até ter conseguido. Eu escolhi um futuro muito grandioso e audacioso para mim. Eu pago um preço todos os dias pelo futuro que eu escolhi para mim. Mas sempre que eu penso em desistir, eu me lembro que ainda tem flecha na minha aljaba. Ainda tem possibilidades, ainda eu posso tentar, ainda eu posso conseguir, ainda eu posso insistir. Eu não posso negligenciar os recursos que eu obtive, os recursos que foram confiados a mim, as flechas que estão aqui no meu cesto, na minha aljaba. Então, é essa a mensagem do livro. Até a última flecha. Não pare até você ter conseguido. É sobre você escolher um futuro para você. Você insistir nesse futuro com todos os recursos que você tem. E não parar. Não parar de trabalhar, não parar de acreditar, não parar de batalhar, não parar de correr atrás, não parar de tentar de novo, até você ter chegado lá. Isso pode ser referente ao seu casamento, à sua relação com seus filhos, ao seu ministério, aos seus negócios, à sua vida emocional, à sua saúde, seja qual for. A situação que você está vivendo hoje, eu quero dizer para você, não pare até chegar ao futuro que você viu que você pode ter. Essa é a mensagem da última flecha. e se você me perguntasse qual de todos esses 30 livros é aquele que, se fosse escolher um só, você indicaria que eu lesse, com certeza seria esse bonitão aqui. Beijo, lindona! E até o próximo resumo!